Música Muito obrigado, meus amigos do Berada, um abraço para vocês Quero aceitar meu boa noite, que não tinha o caído Música Vamos começar cantando a bonita toada preto velho Perguntei ao brito velho, oi que chora meu é Grito velho respondeu, é meu coração que dói Eu já fui bom canadien, fui carreiro e fui filhão Já te amudei muito mato e já lavei muito o chão Com carinho carreguei os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz, só recebi gratidão Perguntei ao preto velho, porque chora meu é E o preto velho respondeu, é meu coração que dói Sempre chamei de senhor, quem me tratou a chicote E fui o patrão que dói, na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira, e o patrão foi o serró Sofri mais do que dois velho, com uma canca no cabote Um dia um preto velho, porque chora meu herói E o preto velho respondeu, é meu coração que dói A terra que eu ouvi, meu patrão fez seu anel Mas agora estou velho, e o meu patrão mais cruel Está me mandando embora, no viver de pé ou em pé O que me resta é esperar, a recompensa do céu